Roli, Negrax aqui com Corte!" Corte! Nenamento. Espero que vocês esteem. E isso foi? 있어! Como essa? A gente vai ter um lugar lá. É isso aí, gente. É assim, eu vou ternido quando a gente vai ter pra isso. Eu vou ter de ver os aqui, mas eu vou ter feito pra você. Eu não vou ter que fazer isso. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Mas eu vou ter de ver você. o cara das sur cultural o cara das sur cultural que tomaste é tudo?